O presidente Jair Bolsonaro participou do início dos testes operacionais do Polo Gás Lube em Itaboraí, no estado do Rio de Janeiro. A unidade de processamento começa a receber ainda este ano gás natural da camada pré-sal, a mais de 7 mil metros de profundidade no fundo do mar. A cerimônia que marcou o início da fase final de testes do Polo Gás Lube de Itaboraí, no Rio de Janeiro, contou com a presença do presidente da República, Jair Bolsonaro. O presidente da Petrobras, Joaquim Silvio Luna, ressaltou a importância do trabalho desenvolvido pelo governo federal, que permitiu recuperar o complexo petroquímico. Mais que um conjunto de instalações e de unidades de processamento, estamos tratando de um projeto multipropósito, de grande valor estratégico para o Brasil. Um projeto que contribuirá para uma maior segurança energética nacional, reduzindo ainda mais nossa dependência em relação à importação de gás natural. Quando estiver em pleno funcionamento, o Polo Gás Lube vai processar diariamente 21 milhões de metros cúbicos de gás do pré-sal, que representa 20% do consumo nacional. O gás Lube vai reduzir a importação do gás natural e vai gerar mais segurança energética para o país. O ministro de Minas e Energia, Bento Albuquerque, disse que nos últimos anos, a Petrobras conseguiu aumentar a produção de petróleo e gás. Se hoje o mundo vive uma crise entre oferta e demanda, nós, presidente, aumentamos as exportações de petróleo do país por conta do aumento de produção em 286%. Isso em dois anos de pandemia. Enquanto no mundo se verificou nos últimos cinco anos um decréscimo de investimentos de cerca de 40% em exploração e produção de petróleo. Segundo o presidente Jair Bolsonaro, o governo mostrou que é possível recuperar a Petrobras com um trabalho técnico e profissional. Também aqui, diretores, técnicos, competentes, que têm moral, que têm ética, que querem fazer o melhor para o seu país, o Brasil é nosso. Nós temos como mudar o destino do Brasil. Basta cada um fazer um pouco mais do que é o dever dele. E aqui a Petrobras é um grande exemplo disso, que vocês estão fazendo de 2019 para cá. Basta cada um, por favor.